Por favor, senhoras e senhoras, eu estou analisando aqui o Diário Oficial e localizei os gastos inexplicáveis, presidente. O governo autorizou a compra de o quê? 15 mil patinhos de borracha para o Alvorada. Pra que essa pataiada, presidente? Porque o Lula, por exemplo... Ele não... Ele não... Ele está acontecendo... Ele está acontecendo... Ele está acontecendo autorizado... Não adianta... Não adianta... Para dar para Lula... Olha só, nessa questão aí do... Patinho de borracha... Realmente, eu pedi o Paulo Guedes para fazer a compra de 14 mil patinhos, tá ok? Sim. Porque eu preciso continuar, porra, treinando, tirar o alvo na mangueira do Alvorada! E eu pergunto, os 200 tanques de oxigênio para mergulho? Isso aí é para a gente estar preparado caso o barco afunde! Patinho de borrar. Patinho de borrar. Patinho de borrar. Patinho de borrar. Mas então compra para nós também. Finlândia! Olha só, olha só, eu não tava sabendo disso, não. Você tá aqui? Ô, Carlinhos, que papo é esse aí de boate? Que que é isso aí? Fez sociedade com quem, pô? Fala, Choc. Ô, papo, é empreendedorismo. Eu me juntei ao Alexandre Broca pra poder empreender. Isso é a minha palavra, presidente. Por favor, a palavra tá aí com história estranha essa. Aliás, tamo junto, Mito. Mas é verdade, não é? A gente se juntou pro empreendimento que é destinado a políticos, assessores, agregados e vai ter um monte de coisa. Vai ter som de última geração, é ou não é? É, Carlúcio. O que que é? É boate isso? É um entretenimento pra essa galera que gosta. Aliás, eu já tive balada em São Paulo. Carlúcio frequentava, né, Carlúcio? E aí a parada lá fechou porque a vigilância lá chegou lá e encrencou. Por quê? Por quê? Porque tinha banheiro químico no meio da pista. Aí não deu certo. Mas uma coisa que a gente vai dizer. Os moleques vão junto. Vai ser demais! 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 O nome vai ser Tonsonite! 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 Que profundo! É o escândalo que estamos assistindo aqui. É isso aí! Demais! Tem que passar! Chineses, estamos assistindo aqui. É um escândalo. Despesas com o dinheiro público. O país amíngua! Amíngua! Para aí! Escolas dilatam! É um absurdo! Eu protesto! Isso não pode acontecer! Não pode acontecer! Calma aí! É um escândalo! É um escândalo! Eu protesto! Eu protesto! Se acalme! Se acalme! Olha só! Eu estou chocado com essa história aí. É verdade! Do meu filho, né, general? É verdade! Está envolvido aí com o Broca. Eu pergunto ao deputado Agnaldo de Mota. Deputado Agnaldo de Mota. O senhor ajudou a abrir o negócio aí do Broca? Não abri, não! Não abri, não! Já estava aberto! Não assumo nem desassumo! Apenas fui convidado para fazer um show de inauguração e que inclusive não recebi o meu cachê até hoje. Eu quero o meu dinheiro! Vamos pagar, Carlucci! Ah, se quero! Claro! Foi um show maravilhoso, um show magnífico em que estou cantando versões novas, versões atuais do meu grande amigo, companheiro de noitada, garanhão assim como eu, Pablo Vittar. Seu amor me pegou! Seu bater tão forte com o seu amor me tonteou, nocauteou fui para a cama, me levou a lona e foi, Carlucci! Um beijo! Pablo Vittar! Pablo Vittar! Olha só! Eu vou passar essa bola aí para quem está cuidando aí da área social do governo porque a responsabilidade não é minha. Lobisombe, tu está sabendo disso aí, pô? Olha, presidente, eu não estou sabendo de nada importante dizer que não sei de nada pelo amor de Deus, não sei mas isso deve ter punição porque senão mais tarde, mais tarde isso vai acabar virando um grande problema e vai ter corrupção no governo. É verdade! É verdade! É verdade! Olha só! Eu vou, mediante essa notícia que eu fui pego de surpresa eu vou encerrar essa sessão agradecendo a audiência aí de quem está acompanhando aqui a nossa câmera do deputado e quero ter um particular olho a olho eu e você Paulo Guedes está encerrado a sessão eu quero começar com você agora vai! Atenção senhoras e senhores Cala a boca! Atenção senhoras e senhores vem aí o nosso supremo presidente palmas para Jair Messias Tonsonaro! Pessoal! Pessoal! Meninas! Tudo bem? Olha só! Quer protestar? Protesta! Eu tenho um couro grosso! Pode fazer! Pode fazer! Pode fazer! Pode fazer! Pode fazer o que você quiser! Isso aí! É porque eu tenho quem me defenda! Ô Tajaína! Me defenda aí da bandidagem! O que essa oposição ainda não enxergou é que tudo vai mudar aqui, entendeu? Não vai ter mas montadela! Entenderam? É porque vocês da oposição que levaram esse país para o buraco para a caverna da falência! Calma colegas, calma! Para o bom andamento dessa casa temos que cortar as despesas Isso tudo sai do bolso do povo Pensem um pouco o seu voo o seu táxi o seu cafezinho até a sua boate isso sai do bolso do povo! Tá certo! Obrigado! É isso mesmo! Eu não entendi porcaria nenhuma do que ele falou aí dentro dessa coisa aí da administração! Defesa entender! General, você entendeu? Entendi porcaria nenhuma que ele falou! Eu estou querendo dizer que a Constituição é soberana! Nossa carta magna diz o poder emana do povo! Shhh! Aí! Tô todo arrepiado! Olha aí! Pensa numa frase linda! Por que que não tem uma frase dessa dentro do meu texto, do meu roteiro? Eu tô com os olhos cheios d'água, deputado! Olha só! Eu não quero... Eu não quero aqui tipificar a sua figura como boiola, tá ok? Mas esse seu choro aí é choro de quem seda na boneca, porra! Olha só! Eu vou dizer uma coisa! Quem é a favor tá do nosso lado é dos nossos! Quem não for eu vou sentar a chibata, tá ok? Isso! Sua palavra! Rodrigo Massa! Presidente Bolsonaro, eu acho que foi a favor! Ah, mas isso! Isso! É digressão! É um lero lero! Vossa Excelência, me desculpe o termo, mas nós aqui do Congresso Nacional temos que fazer as leis serem cumpridas! Assim como os medicamentos que o psiquiatra me receitou e que me deixa essa pessoa calma e tranquila! Vamos ter calma aí! Ela expressou a opinião dela! Se ela expressou a opinião dela, a gente tem que respeitar e é bem lembrado, tá ok? Obrigada, Vossa Excelência! E pra colocar todo mundo na linha eu vou chamar aqui o nosso Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vem aí com um pacotão pega ladrão, tá ok? Vem pra cá, Moro! Porra! Senhoras e senhores, com a palavra Sérgio Moro! Senhoras e senhores, eu vim aqui pra apresentar o meu pacotão em nome da justiça contra a violência que é praticada com dinheiro público de forma ilícita. O lema é se gritar, pega ladrão, com pacotão, não fica um, meu irmão! É isso aí, Moro! É isso aí, Moro! É isso aí, Moro! É isso aí! Uma palavra pelo Estado do Ceará, deputado Boatia! Sérgio Moro, eu estou tranquilo! Tudo que eu recebo é por dentro! Se quiser depositar em mim, pode confiar nos meus fundos! Opa! Demais! Tô dentro! Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Caixa 2, é corrupção? Vai depender de onde o corrupto esconde, onde ele coloca o seu dinheiro. No artigo 4.322 do Ministério do Clube Federal, a gente coloca algumas variáveis. Se o vagabundo, ou seja, o corrupto, tiver o seu dinheiro encontrado numa cueca suja, independe dela ser suja ou limpa, independe dela ser rosa ou azul. Agora, se ele guarda o dinheiro dele dentro do caixa eletrônico, aí ele vai pra trás das grades. É tranca, meu irmão! E filho de político grande que recebe propina, qual seria a pena? Bravo! A senhora não tem a dúvida que nós somos imparciais. É cadeia da pessoa. E presidente que posta material impróprio no Twitter. Tá falando comigo aí, pô! Tá falando comigo! Eu sou a palavra que eu falo e eu tô ouvindo, eu tô processando, eu tô respondendo porque eu não tenho medo da tua palavra, tá ok? Eu posto o que eu quiser. Posto o cachorro mijando, posto o cachorro mijando no posto, posto o que eu quiser, tá ok? Agora, eu só não posto no destempo porque eu vou perder seguidor, pô! Olha só, eu não vou me alterar com a senhora, tá? Porque eu estou dentro do meu direito de presidente. Corrupção é uma coisa que quando começa não para mais de coçar. Se a senhora tá sentindo um frivilhão no seu rabinho, é porque a corrupção está dentro da senhora, tá ok? Pá, 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 pá! É uma palavra de respeito! Não tem moral! É uma palavra de respeito! A palavra tá com o deputado Broca. Queria dar os parabéns aí ao Sério Moro pelo grande trabalho. E eu queria saber, a corrupção é muito roubo ou é roubo mais ou menos? Roubo é roubo e não tem conversa. Perdeu o lacre, por exemplo, numa relação sexual. Ela já não é mais virgem, não existe meia virgem. Entrou de cabeça, perdeu a razão e a noção. Ficou só os ovos de fora, perdeu a virgindade. Então assim, eu acho que roubo é roubo e dá cadeia de qualquer jeito. Senhor, eu gostaria de saber o que vai acontecer com a figura nefasta do laranja. Pera aí, papai, papai, se a colega... Pô, Nunu, pô, tava fazendo um post aqui no Twitter, pô, tu tá me atrapalhando? Fala aí. Se a colega Tarjaína gosta tanto de laranja, eu vou dar dois sacos pra ela chupar, papai. E aí? Que macharia! Olha só, ô, 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 Nunu, pô, tu tá fazendo bullying com o jeito do nosso partido, pô. Ela apoia teu pai, tu não pode fazer isso não, tá ok? Tá com a gente. Depois tu leva dois cocorote aí, leva um pro chão direito e não sabe por que foi. Ô, Tarjaína, eu não quero nem discutir com ele pra não dizer que tem uma relação de pai pra filho. Então, quero que você dê um sossega-leão nesse desmiolado, tá ok? Vossa Excelência, tá tudo bem, estamos juntos. Eu super compreendo os adolescentes. Mas o que eu gostaria mesmo de saber é... doutor Moro, é... sobre o porte de armas. Eu sou a favor de homem armado. Tá na seca, k-k-k, queridinha. Peguei essa merda. A senhora tá muito enganada, entendeu? A senhora tá muito enganada, cover de Alcione. Se a senhora quer alvo na bunda, vá tomar uma injeção. O que é isso? O que é isso? Acaba com essa zorra! Aqui é a casa do povo! O que é isso? É isso que dá a uma criança armada! Qualquer coisa sai dando tiro! Polícia! Falei, meu pai, disse isso! O pistolinho tá armado com a pistolinha no meio do povo! Olha só! Vamos organizar essa batata aqui, porra! Senhor presidente, o que eu tenho a dizer é que hoje não teremos votação. O que teremos é a visita da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Tamares. A ministra Tamares, que foi uma escolha feita de uma forma muito criteriosa diante de tantos pedagogos desse país, eu escolhi uma ministra preparada que tá vindo aí pra falar com a gente, pra poder esclarecer pontos de vista pelos polêmicos que ela foi insultada, criticada por defender a família brasileira. Tá ok? No entanto, vamos receber com a salva de palmas a ministra Tamares, por favor! Tamares da Índia! Lindo! Muito obrigada! A paz esteja com todos vocês! Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo de estar aqui, de ter sido convidada pra falar com vocês sobre o nosso ministério, as nossas propostas e tudo o que nós temos que mostrar pela sociedade pra que seja uma família renovada dentro do processo do Brasil e da política nacional. De acordo com a nossa programação, ela veio explicar para todos nós do que se trata a cartilha da Tamares, por favor! Eu sou mãe de família, eu sou síndica do meu prédio, eu também posso trabalhar com os índios, eu sou formadora de opinião, eu sou pedagoga, causadora também. No episódio da Goiabeira, quando eu disse que vi Jesus subindo na Goiabeira, não era Jesus da Bíblia, Jesus sagrado, porque não se usa seu nome em vão, era Gabriel de Jesus, o jogador. Ah, muito bem! É verdade! Hoje em dia, depois do episódio da Goiabeira, quando se diz assim, ah, você é metade da minha laranja na minha vida, a gente mudou. Hoje você vai dizer, ah, você é metade da minha goiaba na sua vida. É isso! Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, deputada Jayce. Chegou a nossa hora, lindinha, deputada Cresce. Nós temos assistido na televisão brasileira uma programação que tem destruído os lares das famílias do nosso país. Eu lembro daquela família que eu era muito fã lá do Aroxa, a família sai de baixo, e eu era louco por aquela atriz lá da colchonha grossa lá. Magda. Não, a Cláudio Gimenez. Linda também, linda. Mas isso não vem ao caso, deputada Taljaína, deputado Kim. O que vem ao caso é a gente focar na família brasileira, deputado Aguinaldo de Moto. Aquela família tradicional, onde a gente chegava em casa e via na mesa pai, mãe, filho, sogra, genro, cunhado, todo mundo junto para um jantar, a chamada ceia abençoada. E hoje, um costume desse tão rico acabou na família brasileira. Mas, ministra, já existe legislação competente sobre o tema da família? O que sua cartilha traz de novidade nesse tema? Detalha toda a história da educação brasileira estudando o comportamento da criança desde que ela nasceu. No primeiro instante que ela disse mamãe e papai está aqui dentro. como forma de respeito, abenço a papai, abenço a mamãe, abenço a tia Vicentina, abenço a tia Solange, abenço a tia de Lourdes. Está tudo aqui nessa cartilha para quem quiser viver uma vida pura de Deus, uma vida de sabedoria. Sensacional, filha! Isso é um exemplo para todos, um exemplo! Meu presidente, meu querido presidente, sempre lembrando do convite que recebi, e fui contestado pela bancada evangélica porque não me queriam como ministra, mas eu estudei, me preparei para estar aqui. Eu nasci no Paraná, fui morar em Alagoas, em Colcau das Telhas, no Maranhão. Eu voltei para o Rio de Janeiro, estudei dois anos na faculdade da U.S., na Lagoa. Depois voltei para São Paulo e fui ser assessora do senador Magno Malta para aprender a defender as minorias. Eu digo para o senhor que aqui na minha castilha está escrito o que é de melhor. Tirando os exemplos de uma sociedade podre que vive lá fora, no meu ministério, a gente vai falar de pureza. É nessa castilha aqui que eu vou colocar para vocês e para as crianças de vocês, com a ajuda de cada mamãe linda que está aqui, cada deputada linda, em sessão daquela coisa feia que está sentada ali, deputada Solange que parece um espantalho de miliaral. Eu quero dizer para vocês que nós vamos falar da semente que vai ser fecundada, da cegonha que vem voando e vai depositar o seu ovinho dentro da palinha do milho e vai nascer o bebê. É isso que eu quero passar. Que lindo, gente! Que lindo! Tem jeitíssima! Tem jeitíssima! E para concluir, nós vamos abdicar do dicionário as palavras morais que são ditas dos órgãos genitais. Menino vai ter o seu negocinho, seu órgão sexual chamado de pepeto, porque ele veste azul. E menina que veste rosa, o seu hamburguizinho. chamado de pepeca. Gente, que lindo! Olha... Com a palavra, presidente, por favor. Com a palavra, deputada Jayse. Olha, eu achei muito lindo o que a senhora falou, muito lindo mesmo, parabéns. Mas eu não quero falar com eles aqui. Eu quero falar com você, menina, que está me assistindo, você que vê o meu vlog, você que me assiste, você que tem apenas 16 anos de idade, já se acha adulta, já se acha uma mulher. A vida não é assim. Você, por acaso, já tirou suas espinhas do rosto? Ainda não. Você já andou de salto e nunca caiu? Claro que não. Você já visitou alguma rave? Você, por acaso, já fez pompoarismo? Não fez. Não me peçam para explicar. Por favor. É isso. Ô, bolachinha, a palavra está com você, deputado. Ministra Tamara, já que vai mudar o nome de tudo, como ser chamuado de mutar a sementinha. É fogo-fogo ou tchaca-tchaca na butaca. Eu pediria a vocês que dessem sugestões de como se colocar um nome mais sutil para que a criança aprendesse de relação sexual. Por favor. Papai. Olá, meu filho. Tira o alvo. Deputado Papudim, tem alguma sugestão? Eu acho que ficaria melhor sapatada na danada. Papadão, tapa na barata dela, porra. Ei, garoto. Tô certo. Olha só. Deputado Alguinado Timoto, alguma sugestão sobre essa coisa de nome para a relação sexual interconfe? Festinha com os meninos. E aproveito para dizer que a educação sexual é muito importante. Por exemplo, na época que eu era namorador, eu tinha 14, 15 namoradas. Eu namorava com uma da esquina que para todos os lugares que eu ia, eu levava o meu cunhado, o irmão da minha namorada. Se íamos para uma festinha, ele ia atrás. Se íamos para um motel, ele dormia junto com a gente na mesma cama. Eu nunca fiz curso sobre relação sexual, mas dei muito curso. Ah, acendei! Uma coisa importante para se colocar aqui dentro é que a juventude tem que acabar, tá ok? Com essa história de sexo-ostentação, porra. Fazendo sexo durante o carnaval, em cima de marquise, tá ok? De cobertura, em cima de capu de carro importado, dentro de avião, tá? Tem que acabar com essa... Ih, caramba! Tá ok? Deputado Chico Niso. Uma pesquisa que eu fiz aqui. Olha que coisa importante. Segundo o parágrafo 7 da Lei da União dos Estados e Municípios, se disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes de cada órgão, autarquia de programas de produtividade do serviço público. Olha só, deputado, desculpa, mas eu não tenho a capacidade de entender sistema jurídico. Isso quer dizer o quê? Resumindo, o pessoal anda transando demais, tem que dar uma segurada. O problema é que a gente tem que fazer o rastreamento também nas repartições públicas, onde tem funcionário que nunca frequentou ali a parada. Você tá entendendo? Que que é isso? Adivinha quem é? Olha só, se eu não conhecesse essas mãozinhas lindas que a gente todo dia afaga e beija, esse amor que existe na nossa relação, com 5 libras nessa e 5 librinhas nessa, porra, eu ia desistir do meu casamento. Ô, pai, eu sei que você tem um senso de humor incrível, mas a sensibilidade eu acho que o senhor perdeu. Tá frio, tá frio. Poxa, amor, eu achei que você ia me reconhecer pelo perfume. Ah, tá querendo dificultar? Eu sei que é você, bicho é, pô. Eu tô... Sai daqui! Que bom é? Sai, pô! Se ouve aí! Capitão, caiu aí! Eu não gosto desse tipo de brincadeira, o general! Capitão, caiu! É só brincadeira! É o seu vice querido! É esse tipo de brincadeira sempre termina mal. Exatamente, tá ouvindo aí! Uma vez eu tava dormindo na caserna e o general Albuquerque veio com essa brincadeira idiota, eu dei-lhe uma coronhada no nariz que ele veio a óbito. Pera aí! Calma aí, isso é só uma brincadeira, general. Mas olha só, é o tipo de brincadeira que eu não gosto. Não, não. Sabe? Primeiro porque é uma mão que eu não sei se ele veio do banheiro e botou no meu rosto, tá ok? É o tipo de coisa antisséptica. Isso não tem salubridade. Segundo que se fosse você, Michele, os meninos até que eu aceitaria. Mas ele não. Ele que fica metendo a mão já no meu governo e aí essa mão boba não é legal pra nossa relação presidente-vice-presidente. Pera aí, capitão. Isso aqui é uma brincadeira. Nós temos que brincar. Essa brincadeira tem que ser aquecida. Nós dois, a nossa amizade cada dia. Porque senão a imprensa sai falando aí que a gente não se bica. Aí, papai. Também não gostei dessa brincadeira aí não, viu? Se fosse comigo, meu irmão, o bicho ia pegar. Pô, Morão. É muito melhor ser linha dura do que fazer uma coisa dessa, né não? Não, calma, Narinho. Olha, você tem que relaxar mais. Tá muito estressado. Não pode ser assim. Tá bom isso? Gente, eu vou pegar um cafezinho pra vocês e eu já volto, tá bom? Por favor. Fica tranquilo, Morão, que você já é de casa. Obrigado, Fernando. Presidente, foi o senhor que convocou o general Morão até aqui porque disse que tinha uma pauta pra resolver com ele. É verdade, é verdade. Qual é o motivo da minha convocação, capitão? Olha só, o Morão, meus filhos, deputado Chico Niso, general Heleno, o Hélio aqui, meu fiel escudeiro. Eu não quero tornar esse clima de constrangimento. Mas chega de você estar indo pra imprensa dizer em verdade. Eu falo uma coisa na imprensa e você desmente. Eu falo outra coisa no Twitter e você vai lá e desmente. Assim fica difícil a nossa convivência, porra. Presidente, se me permite, a relação entre vices e seus presidentes depois da redemocratização nunca foram fáceis. Por exemplo, no último governo, aquela carta que o vice Michel mandou pra presidenta Dilma, resultou limpíssimo. Entendeu? Entendeu a mensagem? Nada disso, peraí, calma aí. A parceria minha e do seu pai é blindada. Nós dois estamos juntos, sabe pra quê? Pra melhorar o país. Agora o traidor, quem tá traindo mesmo, é o Onyx, o lobisomem. Olha só, pessoal, nós estamos batendo contato aí e já recebendo a presença aí do Marte Fondes, o nosso astronauta lá de Marte. Olha lá! Que maravilha! Oh, menino linda! Você é fantástico, amestado! Eu tinha vontade de conhecer pessoal. Olha só, pessoal, alguma novidade aí, Marte? Ô, senhor presidente, a todos aqui, excelência, prazer revê-los, muito feliz. Queria dizer que cada dia chega mais e mais ministros lá, se o senhor quiser mandar mais... E vamos mandar mais! Tem aí o pessoal aí de assessorias e servidor público aí que vai subir tudo e ir pro espaço, pô! Estamos às ordens, presidente. O senhor é quem manda. E aproveitando, gostaria de mandar aqui pra todos e trouxe um abraço pro senhor, inclusive, do pai e da mãe de um representante aqui de Marte que está conosco. Bolachinha! Obrigado aí! Obrigado aí o nosso astronauta Marte, boa sorte e até a próxima aí, meu irmão! Pode subir, pode levar! Obrigado! Pode subir, volta lá! Obrigado! Abraço à Terra! É isso aí! Olha só, com a palavra o deputado Bolachinha. Muito obrigado, ministro! Eu quero aproveitar o excegio e levo um beijo para o meu pai e para a minha mãezinha! Tá certo! Com a palavra o deputado da oposição aí, o... O Lula... Deveria... O Lula, sim, senhores! O Lula devia ter mandado o senhor pra Lua, porque o senhor é um lunático! Que piada isso aí! É um lunático! É um lunático! Poderia estar em cima perfeitamente! O lunático é ele, né? Seu presidente, é muito delicado essa coisa de ficar comparando governos. Meu amigo, não fui eu que... não. Foi ela que propôs. Então, tope aí! Eu não fujo do pau, tá ok? Continue! Mas como esse é um assunto que veio à tona, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião. Nós, parlamentares, temos que ter mais coragem. Temos que dizer as coisas que têm que ser ditas. Doa que doer. Por exemplo, no governo Lula, o professor era muito desvalorizado. Escolas depredadas, alunos desestimulados, professores despreparados, já no seu governo, é a mesma coisa. Como eu sou filho do professor, prefiro me abster e não dar a minha opinião sobre isso. Bem-vindo! É o que eu falo! 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 Gente, presidente, senhor presidente, eu preciso falar! Fala, turista de Curitiba! Senhor presidente, eu também recebi uma mensagem do espaço. Hum? Hum? Sim! Do espaço... Não, do espaço de dez metros quadrados. Onde está o maior preso político desse país. O Nelson Mandela Brasileiro! Sim, eu peço autorização aos nobres colegas, senhores e senhoras, para reproduzir aqui uma mensagem que ele me enviou, que já está no computador. Olha aqui, aqui é o Congresso Nacional, tá ok? Isso aqui não é programa de televisão de bandido não, pô! É verdade! É verdade! É um enxuto! Não é um bandido! É um prisioneiro político! É um prisioneiro político! Ô Morão, dá a tua opinião aí, pô! Ô, presidente, eu acho que seria bom mostrar o vídeo. É saudável para a democracia ouvir a opinião dos adversários. Olha só, Morão, está babando de novo a oposição. Isso não pode acontecer. Como eu não tenho medo de ninguém, eu vou passar o vídeo uma vez só. Tá legal? Peraí, 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 peraí! O que é isso? O que é isso? Desculpa aí. Esse é meu menino, o do meio, que fica com sacanagem, mandando sacanagem para mim aqui no computador. Bom, pessoal, desculpa aí a todos, tá? Acidentalmente, apertei aqui. Mas vamos ver essa porra desse vídeo aí, ó. Peraí, será que está gravando essa porra? Ah, é, é... Companheiros e companheiras de tantas lutas e batalhas, se hoje eu estou aqui preso, é porque eu nunca tive medo de roubar, quer dizer, de dar uma vida digna a todo brasileiro. E olha, todo político que se preza tem que ouvir a opinião do adversário. É, e eu ouvi todo mundo. E meu único crime, o meu único crime foi dar uma vida digna a todo o povo brasileiro. Porque na minha época, companheiro, o povo tinha café da manhã, o povo tinha almoço, o povo tinha janta. Tá certo que às vezes a janta era sobra do almoço, isso eu não vou negar, companheiro. Hoje, o povo agradece quando come um bicho zoiudo. É isso aí. Na minha época, o Brasil recebia as Olimpíadas, recebia a Copa do Mundo, recebia a Copa da Confederação. Hoje, o Brasil só recebe venezuelano. Então, povo brasileiro, não dá pra comparar. O povo não é bobo. A intencionar pega nos meus ovos. É isso aí. É uma falta de respeito, presidente. É uma falta de respeito, presidente. É uma falta de respeito, presidente. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Olha só, se eles ficam com essa bobagem aí, sabe? Pega nos meus ovos. Pô, para com isso, ô Lula. Tu tá preso, babaca, tá ok? Olha só. E eu vou responder. Porque eu não fujo do pau, não. Lula é marginal. Pega na cabeça do meu pai. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Xaxei. Aquele, ó. Aqui, ó. Oi. Ô, perdão, seu perdão. Eu também queria contar um caos. Um marido... Que um dia, numa discussão... Com a mulher dele, ficou aquela coisa. E ela virou pra ele e disse... Não, amor, se eu morrer, você casa de novo? Ele disse, caso. Quer dizer que você vai tirar as fotos minhas do porta-retrato e colocar as fotos da sua amante? Ele disse, vou. Só falta você dizer que você vai dar o meu carro pra ela dirigir. Ele disse, não, eu fico tranquila, porque ela não sabe dirigir. Você quer ver a piada pra estar contando aquele dia de casa? É, respeito aí, vô. Jair, eu nem gostei dessa piada. Tenha respeito, porque você está numa casa de família, porra. Tá ok? Deputado, a sua piada, segundo jurisprudência bem colocada, pode até ser apresentada no fórum competente. Boa, boa, tá, Jair, né? Como evidência de apologia ao assédio. É crime tipificado na lei do Código Penal e Civil. Entendeu? Boa, boa, deputada, Jair, boa, boa. Não me prenda, doutor. Não me prenda e vamos morar nós dois na solitária. O que é isso? Já perdeu a linha. Calma, calma. O deputado aí, porra, exagerou. Exagerou. Pegou pesado aí na questão da embriaguez, ok? Aqui é uma casa onde a gente preza atitude à educação. Então, senhor, por favor, se retire para evitar problemas com os meninos aí, pô. Isso mesmo. Vai evitar problemas. Sai daqui. Vai, cachacheiro. Não é porque vocês querem, não. Eu vou sair. Vai, sai, sim. Vai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Mete o pé, meu irmão. Desculpa aí pela desagradável surpresa que eu tive de vir aqui. Me abençoe, papai. Me abençoe. É pá, é pix, é ra, é rola, é tim, é bum. Ra, tim, bum. Olha só, olha só. Quem foi que mandou essa senhora vir até aqui? Quem foi o responsável, tá ok? Por convidar uma ex-presidenta que é minha inimiga, tá ok? Pra estar aqui no nosso aniversário particular. É absurdo. Olha, ô, Tonson, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Eu não sei se você se lembra, mas eu sou uma ex-presidenta. E eu estou aqui com o quê? Com uma missão diplomática. Eu tô aqui pra te desejar meus pêsames e que, quer dizer, meus parabéns pra esse que você tá chegando perto do descanso final. Não é pra isso. É só isso. É só isso. Gente, por favor, deixa eu falar. É mais uma prova de respeito à nossa democracia. Nós fizemos questão de vir aqui pra lhe trazer um presente. Por mais que o senhor não mereça. Porque Lula... Eu ia te trazer um kit faca que eu sei, que eu sei que ele aprecia. Um bom churrasco, uma carne assada, uma picachuleta. Mas eu falei, se eu trouxer o kit faca, vai remeter pra ele a memória afetiva de um fato que não foi desagradável. Então, eu tenho sensibilidade. Eu falei, não vou trazer o kit faca, vai lembrar o quê? O pontiagudo, o curto, o grosso. Então, eu trouxe uma coisa muito mais bonita, que é isso aqui, ó. Que isso? Segura aí. Peraí, que isso? Pega, pega, pega. Olha só. Olha só. Eu não quero nem pegar nisso, não, pô. Eu tô traumatizado com isso aí. Cachorro que é mordido por cama tem medo de linguiça, caramba. Tá ok? Agora, se ela quer me afeder trazendo uma espada aqui pra dentro, eu vou falar porque eu não tenho papo da língua. Eu dou na cara, tá ok? A senhora pega essa espada aí, sabe o que a senhora faz com ela? Amor! A senhora aí... Calma, 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 respira. Vamos respirar. Michelle, eu não tô acostumada a ser tratada nesse grau de grosseria, viu, minha filha? Se você, que é uma mulher bonita, você é bonita, você, por favor, faça com que ele nos respeite, não é... Senhorínimo, senhora... Eu tô aqui diplomaticamente. Claro. Senhora, a senhora é ex-presidente. Entra. Presidenta. Presidenta. A senhora fique tranquila que nós vamos usar o seu presente como espeto de churrasco. Aí uma boa finalidade, né, óbvio. Espeto de churrasco, né? É verdade. Eu entro com o espeto aí dentro e a senhora entro com as caixas de talcão. A palavra tá pela ordem com o meu menino. A você, Eduardo. Deputados, os senhores estão envergonhando a gente na frente do presidente do maior país do mundo. Depois do senhor, papai. É claro, tá? Vocês não podem perguntar o que o Trump pode fazer pelo Brasil. A pergunta é o que vocês, deputados, podem fazer pelo Trump. É isso. A gente te ama. É isso aí. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela palavra, a deputada, a dona Creite. Gente, vocês são todos uns puxa-sacos. A gente não precisa desses imperialistas aqui. O Brasil não precisa de Estátua da Liberdade. O Brasil precisa de Lula livre. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Lula livre. Elécio. Lilo knows. I love Lula. I love seafood. Frutos do mar. Deputada Tajaína. Presidente Trump, uma questão legal que é a minha especialidade. Vários estados no seu país estão liberando a compra e venda de psicotrópicos. Eu gostaria de saber se o senhor pretende trazer essa jurisprudência para o Brasil. Are you okay? Olha só, antes dele responder essa pergunta, eu quero dizer que isso aí eu não concordo não, pô. Isso aqui no meu país eu não vou permitir. Essa parada aí de droga não, tá ok? Isso aí. Eu sou forte. Cannabis sativa no meu país não, porque ele já tem muito doido, muito noiado por aí. É, eu tô lindo. Agora, se ele quiser uma carrada de pedra toda a hora, de dois em dois minutos, eu vou atendendo os aviões aqui direto da Cracolândia lá pra terra dele pra construir o muro, porra. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Por favor, deputada Jayce. Olá, senhor presidente. E coloquei muito brasileiro pra construir o muro. Eu acabei com o desemprego. A economia americana hoje está san... Niada. Vossa Excelência, esse muro é necessário mesmo. Concordo com o senhor e quero perguntar a vossa excelência se não tem como o senhor me ajudar a construir um lá em casa com o arame farpado, aquele negócio todo pra proteger as garlinhas, as mangas, as cabritinhas. O povo tá pulando lá em casa, eu queria que o senhor me ajudasse lá também. Tem o Zé Beigrante entrando lá dentro. Fala boca palhafa, fala boca palhafa, pô. Coisa útil, coisa útil. Share up clown, share up clown, como diz o inglês. Desculpe. Olha só, nós também estamos implementando, é, trazer mudanças nos nomes de alguns pontos turísticos da nossa nação, o Brasil. O pão de açúcar, passar-se a a a a, chamar Sugar Bread. Vai também, Botafogo, bairro famoso do Rio de Janeiro, vai se chamar Puta e Faia, tá? E X-Bug, vai continuar se chamando X-Bug mesmo. É isso aí. Eu vim ao Brasil também para aprender a fazer fugas de justiça. Sim, porque estou sendo processado lá nos Estados Unidos, pelo meu advogado. É, e eu quero saber como é que aqui no Brasil vocês conseguem se sair, é, da justiça. Ah, finalmente, o senhor chegou na nossa especialidade. É, aí. Fala boca, deputado Chico Nido. Muito oportuna a sua colocação, presidente Trump. Infelizmente, o Brasil figura entre os países com maior índice de corrupção, vergonhosamente. Mas, ultimamente, depois de deliberados esforços da justiça, conseguimos quebrar esse padrão, fazer com que alguns políticos fossem para a cadeia. Ou seja, sujou. Então, quer dizer que aqui no Brasil, esse governo está prendendo corrupto? Sim. Então, esse não é o Brasil que eu quero para mim. Assim eu vou para a Venezuela. Não, não, não. Ô, papai! Papai! É tu que vai falar. Não, é tu que vai falar, Dudu. Pode falar. Papai! O que é? Ó, a sua popularidade aqui está cada vez pior. O quê? Parece que não são só os vermelhinhos que estão falando mal do senhor. É verdade, pai. Até aqui no Twitter, o senhor está perdendo seguidores. Vocês estão falando bobagem, porra! Está todo mundo aí, daí, apaixonado por mim. Não tem popularidade caindo, não. Isso é fake news! Isso é a petralhada que quer me derrubar! Vocês vão nessa também, porra! Querem reverberar uma coisa que é mentira, caramba! Papai, é que é o seguinte. Na verdade, tem um monte de gente aí dizendo que o senhor não liga para o meio ambiente. E tem uma outra turma criticando o sistema da aposentadoria. Não, imagina! Imagina! O seu pai é um querido. É impossível não se apaixonar pelo meu negrinho, né? Exatamente, exatamente. Ô, Elio, abre aí a porta, por favor. Meu amigo, olha, eu vou dizer o que é para você. Como amigo que eu sou e pai de vocês, não existe esse tipo de coisa. Está aí a pessoa que pode falar. Ô, Paulo Guedes, explica aí para a gente que papo é esse aí que está rolando que eu estou caindo aí na popularidade. Que papo é esse? É, presidente, os servidores estão reclamando muito. Eles não estão querendo esperar para se aposentar aos 65 anos. É interessante o brasileiro, né? Você falando isso na minha cara aqui. O brasileiro espera por tudo na vida. O brasileiro espera para ser campeão do Mundial pelo meu time Palmeiras. O brasileiro espera em fila de ônibus, espera em fila de aeroporto, espera para ver por uma carta em estádio, entendeu? Para ver cantor sertanejo, agora vem reclamando de aposentadoria, porra. Vê que não quer esperar? Para com isso. É verdade. E uma outra coisa também, senhor presidente. Eu precisava de um favor, um grande favor do senhor. O que é? Vai pedir para se aposentar agora? Não, não é nada disso. Eu só gostaria que quando o senhor fosse passar alguma informação a respeito do mercado financeiro ou qualquer outra notícia desse segmento, que isso seja feito por mim, o ministro da Economia, e não pelo seu Twitter. Por favor. Mas, 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 aí é demais. Ô, Carlos, por favor, me depende. Que isso? Que isso, meu amigo Paulo Guedes? Você está dizendo... Como assim? Pai, ó, sem querer me... Longe de mim querer me meter, eu sou um vereador do Rio de Janeiro, eu me meter com o governo, com o governo... Pelo amor de Deus, eu sou vereador, eu vejo meio fio quebrado, pichação em muro, poste sem luz, eu vou estar me metendo em negócio de Twitter, o senhor está com inveja do engajamento do Twitter do meu pai. Carlos, você não se mete no governo? Para disso, garoto. Ontem mesmo eu comentei que eu iria fazer uma redução na alíquota do imposto de renda, aí o senhor me vê e quer dar um aumento de 25%? Aí não dá, né? Parece que o seu Twitter está mandando mais do que eu. Agora pronto! Agora pronto, eu estou mexendo no Twitter que é meu, verificado por mim, e você vem falar uma bobagem dessa, eu boto o que eu quero lá, porra. Tá ok? Na questão de ser botado lá, falando do Golden Retriever, tá ok? Sim. Do Golden Doodle, do Golden Jam, eu boto o que eu quiser, porque o Twitter é meu. Vai querer o quê? Para com isso, porra. Quer mandar? E por que que tu não fala, então, cadê o dinheiro da Lava Jato, hein, meu irmão? Isso aí, por que que tu não fala dos trilhões que tu cortou? É, isso aí. E outra coisa, não que eu repare, longe de mim está reparando, mas esse terno aí, esse terno é novo, eu nunca vi o senhor usando esse terno. Essa gravata, que está nem combinando com esse paletó aí, também é nova. O fico está brilhando. É tudo novo aí. O meu pai usa essa camisa do Palmeiras, que nem é original, há mais de 15 anos. Muito mais. A verdade é essa camisa aqui, quem me deu foi o Demir da Guia. O Divino. O Divino. O que é que acontece? Eu, particularmente, fico vendo você em palestra da Fiesp, palestra com o sindicato, fazendo e postando no YouTube, como menino de YouTube. O que é que você quer da vida? Quer passar do índice no... na questão de seguidor, porra? Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou o cara mais leal deste governo. E vou fazer melhor. Eu vou agora até o Banco Central, eu vou provar a vocês o quanto estão enganados. Existe um extrato e eu vou tirar esse extrato da conta do Brasil e publicar aqui no grupo. Eu vou provar pra vocês. Aí, pronto. Na questão de resolver o problema da economia do Brasil, tá tudo certo agora, pô. É olhar o extrato, ver quanto é carregador até agora, não é? E aí a gente bola pra frente, pô. Ai, Narinho, eu acho que você pegou muito pesado com o pau no Guedes. Ah, para, Michelle. Para com esse coraçãozinho doce. Papai, é que... ainda tem mais um probleminha. Outro probleminha? Outro probleminha? Qual é? Na verdade, papai, os ativistas odeiam o senhor. É. Eles ainda ficam soltando fake news por aí dizendo que o senhor vai vender a Amazônia pro Trump. Como é que eu vou vender a Amazônia? Como é que eu vou vender a Amazônia? Eu nunca... Eu não sei nem quanto é que custa a Amazônia, pô. Como eu estava dizendo até antes, né? Sou um vereador, não quero me meter... Sim. ...no governo do senhor, mas eu e meus irmãos tomamos uma liberdade de contratar uma coach para te ajudar nessa questão do meio ambiente. Ela que é essa coach que entende negócio de Mata Atlântica, negócio de bicho... Olha só. ...de fauna de flora. Olha só, eu não me dou bem com esse tipo de gente. Na campanha, eu fui atacado por esse pessoal aí, tá ok? eu fui achincalhado. Não dá liga comigo esse pessoal de meio ambiente. Eu tô avisando, pô. Ô, papai, mas é o seguinte, na verdade, ela vai ensinar o senhor como lidar com esses naturebas aí e voltar a fazer crescer a sua popularidade. Quem é? Quem é que vocês contrataram, pelo amor de Deus? Fala, fala, fala. É tu que fala, Dudu. Fala, pô. Tá comendo? Não, é... A Marina Silva, papai. Você tá louco? Você tá louco? Vem a brincadeira. Aí vocês querem que eu abandono o governo, que eu vá pra casa, que eu volte pra barra? O que é que vocês querem? Vocês querem que eu vá pra juiz de fora? É isso? Leva alta picada de faca? Pelo amor de Deus. Eu não quero Marina Silva, sua mulher acabou comigo durante a campanha. Foi a mulher que mais bateu em mim, desentregando a minha vida pessoal e particular política, porra. Eu achei uma ótima escolha. Uma mulher inteligente, uma mulher empoderada. Tem que ser assim, olha só. Eu quero me acalmar, eu não quero perder a linha. Agora, você dando a sua opinião aí, pelo amor de Deus, eu acho que você tá jogando muito Libra pra cima, mexendo muito o braço, tá batendo os dedos na cabeça, tá mexendo com o seu cérebro. Pelo amor de Deus, para com isso. Nossa, Tonçonário, eu vou falar uma coisa, hein? Hoje você acordou de ovo virado. Eu não vou ficar aqui. Eu não quero discutir com você. Eu não discuto com você. Eu não discuto com quem tá certo. Tá certo? Então eu vou dar uma corrida lá no Lago Paranuá. Vai. Pra dar uma respirada. Tchau. Hélio, leva ela até a porta aí, depois volta aí que eu quero falar um negócio contigo. Ô, pai, calma. A questão é a seguinte, não tem aquele filme do E.T.? Hélio, vai com ela. Pronto, vai com ela. Vai com ela que agora eu fiquei preocupado. Vai com ela. Hélio, volta aqui. Fica lá no canto mesmo. Porra. Vem, conte. O que é? Não tem aquele filme do E.T.? Do Steven Spielberg? Sim. Você já reparou que a Marina parece com o E.T.? Sim. Então, o E.T. veio o quê? Missão de paz na Terra. A Marina tá vindo em missão de paz aqui também, pai. Eu espero que sim, meus filhos. É o seguinte, eu tenho um certo receio desse povo que anda na floresta de pé descalço. Esse povo anda com os pés, debaixo tem um bicho geográfico, entendeu? Tem um mapa-mundo ali debaixo. Debaixo das unhas desse povo tem uma substância venenosa que se ele encostar o pé em você, você cai morto, tá ok? Esse povo é um povo acostumado a mamar em onça-pintada. É um povo que tem os hábitos diferentes da gente da cidade, porra. Então, chega aqui em casa, vai transmitir doença pra mim, passou a doença, como é que faz? Eu vou passar esse repelente de citronela e manda ela vir aí. Passa, minha. Aí, chegou. Já tá aí? Já tá aí. Dá um pouquinho aqui, pai. Bota aí, bota aí vocês também aí, pelo amor de Deus, aí, ó. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Opa, Marina, seja bem-vinda. Fique à vontade. A casa é sua, tá bom? A casa é sua? A casa é sua? Esse aqui é o Carlos. A casa é sua não, porque eu fui eleito presidente. Eu fui eleito presidente, eu, né? A casa de quem é? É do seu pai. É minha. É sua. Ô, Marina, você toma o quê? Toma aí uma zinebra, toma uma cachaça, toma um chá de miápia, porque fica à vontade aí, pô. Muito obrigada. Eu tenho, por costume, trazer a minha própria bebida da Amazônia. Aqui dentro, eu tenho 12 ervas, que são compostas da biodiversidade e da natureza, onde eu tenho força e disposição para trabalhar. Aqui dentro, tem ava citreira, ava mate, tem camomila, e tem brotos do sol também que são retirados do sumo da terra para dar um tesão à vida. Você sabe que eu tô rouca, Joéba, e de vez em quando a minha voz desafina um pouco. É. É verdade. Ó, eu tenho aqui algumas perguntas pra você do quiz. É. É. Eu vou perguntar e você responde. O que você não gosta de um homem? É... Cabelo no nariz, cabelo nos ouvidos. Eu acho horrível você... você namorar um homem que você olha o ouvido dele e parece assim um ninja rapuá. Sabe? Ou você... Ou assim, homem que tem mexinha no topete. não precisa responder essa, né? É. São três opções. Você é o que diz? É homem que tem mexinha, é homem que... tem pelo nos ouvidos, nas costas, né? Enfim. A plateia falou que eu não preciso responder essa. Pula essa? É. E vocês? E vocês, assim, se vocês tivessem um homem, vocês curtiriam um homem que tem pelo no ouvido? Não! Não? Pelo de jeito nenhum. Vocês acham que o homem deve se depilar? Sim! Não é? Não fica assim, parecendo cabeça de um ganso? Não, eu estou falando sério. Você vê um homem pelado, todo depilado, não fica parecendo assim? Não! Cabeça do vovô smoothie, não? Ok, então vamos para a próxima pergunta, porque aqui a gente é muito adulto, a gente joga aberto, entendeu? Como o homem deve ser entre quatro paredes safadão, tipo assim, cinquenta tons de cinza, carinhoso, ou ele deve fazer assim, durante um momento e outro, o cavalo manco? Eu acho que tem que ser um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada coisa. eu tive uma experiência com o namorado que eu cheguei na casa dele e tinha alguns aparelhos, né? Assim, tinha algumas peças, assim, um chicotinho, uma máscara, assim, sabe? E eu pensei que era para brincar, fazer uma foto, não, menino, o homem pegou aquele chicote e deu nas minhas costas. Eu te juro, tinha um jarro, um vaso com planta aqui do lado, eu torei na cabeça dele. Eu digo, você vai, você leva. Foi. Aí, ele nunca mais, ele quis brincar com o negócio de dar chicotadinho em mim, sabe? Então, já que uma das suas marcas registradas são seus cabelos, olhando para o meu, assim, você acha que eu uso para tratar deles laque, uso sabão de coco ou eu tenho que cuidar melhor do meu cabelo? Acho que você tem que contratar o Haroldo para cuidar do seu cabelo. O Haroldo, eu concordo, um grande profissional. Um grande profissional. O Haroldo, o Haroldo sabe fazer depilação? Sabe. Sabe? Não, eu tenho um sonho de fazer aqui na, como a fã dela fez aqui na testinha, eu tinha vontade de fazer uma espécie de um calango. O Haroldo, assim, sai fazer tudo, sabe? Ele faz, ele faz barba e cabelo. Tudo. Unha, cabelo. É, tudo, tudo. Ah, então eu vou contratar o Haroldo, sabia? Por isso que ele está trabalhando comigo há 18 anos. Tá certo. A depilação, hoje em dia, você defende mais a depilação de cera ou a depilação na raspadinha mesmo com o aparelho? De cera. A cera é melhor. Mas dói muito, criatura. Outro dia eu fui fazer, eu fui fazer no meu anel de couro e olha... Ele falou que ele não faz no anel de couro, não. O Haroldo... O Haroldo falou que não faz no anel de couro. O Haroldo está fora nesse momento, não é? Tá bom, Haroldo, a gente vai... A gente pula essa parte. Eu soube que no casamento de vocês tinha mais gente do que os oito casamentos do Fábio Júnior, é verdade? Foi pequeno, foi pequeno. Foi em Milagres? Foi? Foi. É linda aquela praia. É bonito lá. A gente tem imagens do casamento deles aqui, vamos ver as imagens, não é? Vamos, olha só. Choveu, né, Luísa? Choveu. Olha o Whindersson chorando. Ah, que coisa linda. Segundo ele me contou, foi quando ele recebeu a conta, não é? Ele olhando para as flores, claro. Ele começou a olhar para as flores e começou a dizer meu Deus do céu, eu vou ter que pagar isso tudo. A Bíblia dizia, mas Deus sabe que você vai ser no 33? Para buscarmos, primeiramente, as coisas de Deus e as outras coisas você não vai ser apresentadas. E eu pedi aí para uma mulher companheira, maravilhosa, paciente, e se não fosse pedir muito, um pouquinho mais do dinheiro para as crianças puxarem para ela e ser feliz. você estava rindo e ele chorando, não é? Você estava, olha só, voltou. nossa, que elegância, é? É, elegância. Agora a Gisele, né? A Gisele chegou, a Gisele. Tão bonitinha, gente. E a Gisele, sabe quem que inventou esse nome? Foi meu pai, com uma outra cachorra minha que eu tinha, que ela era Pincher. E aí ele inventou, essa aqui é a Gisele Pincher. E aí agora eu dei na minha cachorrinha. Vocês têm três, a Regina. A Regina Casé. Ah, é a Regina Casé? Na verdade, a Regina Casé, Delcione, o VK, a Nandre Smith, o Bueno, de Ha-Ha, de Ha-Laze e o Tagarian. É, eu tô falando. Tu sabe o nome das cachorras? Repeca esse nome, então. Regina Casé de... Ah, o senhor. Alcione de... Eita! Ai, meu Deus do céu, de fac... Eu não lembro o nome do Smith, o Bueno. O Bueno de Ha-Ha, de Ha-Laze e o Tagarian. Olha, tu não tá estudando a vida do casal. Eu acho que tá. Nota 8. Ave Maria, é uma homenagem à Regina Casé, é isso? Ai, não sei. Eu e o Whindersson, quando a gente se junta, acontecem essas coisas. É. Imagina quando a gente tiver um filho. Já pensa em ter um bebezinho, já? Não, por enquanto não. Muito novo ainda. E nome, assim? Já pensa em um sonho ter um nome do bebê? Não. Whindersson e Luísa. Se quiser juntar os nomes, como é que fica? Fica o Ilú ou o Inza. É, é verdade. O Inza é bonitinho, né? Eu acho, eu acho o Inza. Pô, eu tô acostumada com o Whindersson. Qualquer coisa pra mim é bonita. Eu só não gosto quando o pai e a mãe colocam o nome do filho de Instagram, entendeu? É. Facebook, se é um júnior, não gosto assim. Tem, pior que tem uma pessoa que se chama Facebook, só. Tem, sim. Lá em Suzana, no interior de São Paulo. Ah, é? Facebook, se é júnior. Eles foram, o pai dele foi numa apresentação minha de culinária. De culinária. Sim, o pai dele foi e levou o Facebook, seu júnior. É verdade. Qual foi o lugar, assim, mais inusitado? Acho que já é uma pergunta particular. Responde se quiser, meu amor. Espero que você responda. Eu já fico com medo que ele vai falar. Qual foi, assim, o lugar mais gostoso e inusitado que você já fez amor com o Whindersson? Meu Deus, gente! E ainda falar na frente do Tom Cavalcante isso? Não, lugar romântico, né? É lugar romântico. Romântico. Na praia. Pode ser, na praia. Na praia, é lugar romântico. É perigoso ou é? Ah, não. Na praia, o ar livre não, não. Na praia, sim. Na praia, no hotel, na praia. Tá, ok. Você sabe, porque vocês viajam muito por aí, né? Foram pro México, naquelas águas gostosas, aquelas piscinas naturais. Ali é legal pra fazer sexo, né? Eu, eu, o Léo sabe disso, trabalha aqui na produção, eu fui cair na bobagem de fazer sexo com um namorado meu na areia da praia. É. Menina, olha, eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele tinha o saco grande, ralou no chão, entrou a areia dentro de mim. Eu não vou, eu não vou entrar em detalhes. Não, eu tô sendo sincera. Tô abrindo meu coração. Não façam sexo na areia da praia. Quando não muito aconteceu com a Fabrícia, minha prima, de ela estar namorando, dizendo que era virgem, e aconteceu do Siri entrar, e o noivo pensando que era a virgindade dela, o Siri saiu correndo, ele disse, volta aqui, volta aqui, virgindade.